Escorpião, bem-vindo hoje ao seu horóscopo diário. Você se preocupará menos com as coisas e isso ajudará a ter uma perspectiva melhor sobre um assunto importante que está em suspenso. Aproveite a relativa tranquilidade para refletir sobre algumas deficiências decorrentes de sua dieta. Seu otimismo está de volta com força total. Aproveite ao máximo perseguindo suas paixões. Você está cercado de muito estresse e está chegando ao seu limite. Tente encontrar um pouco de calma para descansar sua mente. Você é otimista e sociável e está no caminho certo para a realização pessoal. Certifique-se de ter uma dieta balanceada. Seria uma boa ideia se envolver em uma atividade de lazer relacionada à arte. Humor. Seus pensamentos internos monopolizam fortemente seu espírito. Tenha cuidado com sua distração. Com boas razões, você sente que os outros estão tentando tirar vantagem de você. Não se deixe influenciar por elogios. De alguma forma, você alterna entre um vago zumbido e uma sede de vida. Olhe para o futuro, amor. Aproveite ao máximo o presente e os prazeres que lhes são oferecidos sem se preocupar com o futuro. Você não tem objetividade e não faria sentido tirar conclusões precipitadas hoje. Apenas observe e você aprenderá mais. Evite discussões polêmicas e disputas de poder a todo custo hoje. O mau humor de seu parceiro está relacionado a necessidades não expressas, que são o oposto do que você imagina. Se estiver passando por uma crise romântica, você finalmente terá a oportunidade de por fim a um entendido que estava bloqueando seu caminho. É hora de fazer contato com a sua metade perdida. Dinheiro. Hoje você será dominado por suas ambições e colocará à prova seu ciúme desmedido. Cuidado com o ciúme. O ar precisa ser limpo. Isso lhe permitirá começar de novo com uma base melhor para seus projetos. Assuntos e questões legais serão imperativos hoje. É necessário agir. Trabalho. Você terá a oportunidade de despertar sua criatividade. É um bom momento para expressar abertamente sua capacidade. Uma oportunidade vital está se aproximando e tem seu nome nela. Você terá uma sorte incrível hoje. Você verá que tomou a decisão certa ao deixar espaço para o compromisso. Isso terá consequências positivas. Tenha um bom dia escorpião. Até amanhã.